É mais conhecido como Didir, o populamento de Didir, para que de fato ele se torne um cidadão pedreirense de direito, uma pessoa que tivemos a oportunidade de conhecer durante essa legislatura, um cidadão de bem, um cidadão trabalhador, um cidadão humilde, que vem servindo e servindo muito a comunidade pedreirense. É mais do que merecedor. Se fosse para dar outro título, mais outro e mais outro, teria o prazer de dar novamente, porque realmente tem feito por onde receber essa homenagem desta casa. Então é com prazer e satisfação que eu digo ao nosso amigo Didir, seja bem-vindo à nossa cidadania pedreirense, que tanto tenha servido essa cidade em nosso povo. Então, parabéns. É isso que eu quero deixar registrado aqui, neste momento, senhor presidente. Entendido.